O Brasil não é um maço de cigarros O Brasil não é uma garrafa de cachaça O Brasil não é um sítio abandonado O Brasil não é um menino no tráfico O Brasil não é uma menina se prostituindo Ele é independente Até a morte O Brasil não é um sítio abandonado